No vídeo de hoje vamos trazer aqui a análise completa da Sport TV e não teve jeito se render ao triunfo do Bahia. Além disso, vamos trazer também destaque a Cauli, destaque a Taciana em números da partida. Para completar, destaque ao ataque do Bahia nesse segundo turno. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Olá, Nasson Tricolor, um bom dia para você que dormiu bem. É claro, a gente vai aqui de mais um Plantão do Vara, mas antes disso, aquela dica para você que quer comprar no site da Centauri, está aqui a Black Friday na Centauri e você com a Black Friday pode aproveitar várias vantagens dessa Black Friday que tem desconto de até 80%. Clique aqui no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Clicou, você vai ter acesso a vários produtos da Black Friday da Centauri e dessa forma você vai aproveitar várias oportunidades aqui, 50%, 60%, 80% de desconto e tem de tudo, viu gente? Então, clique aqui no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo e dessa geral nessa Black Friday da Centauri, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui a situação do Bahia, todo mundo sabe, mais claro, para demonstrar a importância desse resultado, famoso triunfaço, sextaço, Black Friday do Bahia, pague um leve cinco na resenha de sempre com a Nasson Tricolor e o Bahia venceu, foi para 41 pontos, passando o Vasco em saldo de gol, importantíssimo, saldo de gol, menos quatro versus menos oito. E diante do Cruzeiro, o Bahia tem um triunfo a mais, enfim, agora é jogar a responsabilidade para Vasco e Cruzeiro, o Vasco joga, inclusive, hoje tem que secar a equipe do Vasco contra o Atlético Paranaense e na segunda-feira, Goiás e Cruzeiro também, a gente precisa secar. Outra informação agora é sobre ataque do Bahia no segundo turno e está aqui o destaque, bem interessante, da página Vessone, estádio do Corinthians, foi inaugurado em 2014, estamos em 2023, na verdade, aqui a situação sobre o jogo, mais de 300 jogos, a equipe levou quatro gols, apenas três vezes em Itaquera, dois foram este ano, Grêmio e Bahia, que ano, hein? Percebam, gente, mais de 300 jogos e só apenas três vezes levaram mais do que quatro gols. Realmente, jogo histórico para o Corinthians e para o Bahia, que bom que nesse ponto foi positivo para o Bahia. E sobre isso eu vou trazer justamente o que eu falei antes, está aqui, gente, destaque interessante do Sofa Score, o Bahia é o time com mais gols marcados no segundo turno do Brasileirão, o Bahia com 26 gols, inclusive, à frente do Grêmio, mérito de Sene, sem dúvida, e aí ajustando o nosso sistema defensivo, a gente com certeza vai melhorar o nosso desempenho. Outro jogador que merece destaque é ele, Tassiano, e está aqui, gente, Tassiano, foi destaque, Sofa Score de Corinthians, um Bahia, cinco, dois gols, uma assistência, tudo bem, dois de pênalti, mais mérito dele, três chutes, dois no gol, três passos decisivos, três desarmes, Sofa Score, oito ponto quatro. Parabéns a Tassiano, jogador estrutural. Quando vem bem, isso ajuda muito o Bahia, dentro das quatro linhas. Inclusive, é bom que se diga, Tassiano, bem, ajuda esse aqui também, a meia fera, para mim, destaque do jogo, o Cauli, sete e nove, teve a segunda maior nota de Corinthians, um Bahia, cinco, um gol e uma assistência, três chutes, dois no gol, dois passos decisivos, uma grande chance criada e uma interceptação. O Cauli voltou, a verdade é essa, a gente contava com isso, ele voltou até aquela parte física, em melhores condições, com essa pausa FIFA, e fez toda a diferença. Parabéns ao Cauli, é um jogador extremamente diferenciado. E sobre isso, vou desagerar agora com vocês, Sport TV, gente, com análise completa desse jogo, destacando, claro, o nosso Bahia. Vamos ver aqui o que foi que a Sport TV, a bancada toda, falou a respeito dessa partida, para depois a gente comentar um pouco mais sobre o que foi dito. Está aí. Com o Alex, para falar mais sobre essa vitória importantíssima, o massacre do Bahia em São Paulo. Teve invasão de torcedor em campo, lamentavelmente, olha só, e tudo mais. Jessica, como explicar esse grande jogo do Bahia, essa goleada, 5x1 sobre o Corinthians? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, legal estar com você. Boa noite para a gente estar em casa. Olha, gente, é difícil explicar uma goleada que acontece dessa maneira, depois de um Corinthians que tinha vencido o Grêmio lá em Porto Alegre, com um jogador a menos, e aí toma 5 gols dentro da sua casa. Não é um resultado aceitável. Eu entendo a frustração do torcedor, o protesto que é da arquibancada, o protesto legítimo, porque com todo o investimento que o Corinthians fez, jamais, jamais deveria passar por uma situação como essa. Porque com todo o investimento que o Corinthians fez, jamais, jamais deveria passar por uma situação como essa. Mas o jogo se desenhou, se desenvolveu de uma maneira estranha. O Corinthians tomou um gol de bola parada, um erro de marcação, e aí se transforma todo o desenho do jogo, toda a estratégia que o Manu tinha feito, a gente vai falando mais ao longo do programa, é claro. Mas aí exige de um Corinthians uma exposição para buscar uma resposta, uma virada de jogo. E aí a gente vê um Corinthians bem espaçado dentro de campo, um time que não consegue acompanhar a intensidade do adversário, como a gente já viu diversas vezes ao longo do campeonato. Então é bem complicado. Acho que para o ano que vem, já que amanhã é dia de eleição no Corinthians, para o ano que vem é um Corinthians que precisa desenhar um novo planejamento, um novo plano dentro do futebol, né? Com renovação de peças e com a contratação de jogadores que tenham características mais parecidas com o que o futebol pede hoje, que sem dúvida é em primeiro lugar a intensidade física. É, porque fisicamente hoje foram dois times muito diferentes, né Alex? O Bahia sobrando em campo extremamente rápido, com contra-ataques, a cada vez que o Bahia pegava a bola para um contra-ataque, era um Deus nos acuda para o Corinthians se defender. O Bahia fez cinco e poderia ter feito mais no jogo de hoje. Quando estava 3x0, ainda a gente comentava assistindo o jogo, né Alex, na redação, está mais fácil do Bahia fazer o quarto do que o Corinthians chegar o primeiro gol. E ainda o Corinthians diminuiu para 3x1 naquela oportunidade, mas depois ainda sofreu mais dois gols. O torcedor do Corinthians está revoltado com a atuação do time hoje, com o desempenho do Corinthians no campeonato. O que fazer para 2024? Porque além de escapar do rebaixamento nesse momento, que é a prioridade, né? O torcedor já está pensando no ano que vem. A reformulação vai ser necessária e não vai ser pequena, imagino eu, né Alex? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe. Obrigado, boa noite. Jéssica, acestou! Boa noite a todo mundo que está em casa. É assim, cara. Tem jogos que, dependendo a equipe, o Corinthians é uma equipe naturalmente vem se demonstrando inconstante, às vezes você não sabe de que maneira que vai reagir a tudo que o jogo acaba te oferecendo. É lógico que o que o Bahia fez hoje, né Felipe, Jéssica, o que o Rogério acabou fazendo aqui, já vem se demonstrando um baita de um treinador e o tempo vai o transformando numa condição que os times deles são intensos, são bem organizados, são próximos, então não é fácil jogar contra os times do Rogério. Então começa pelo planejamento do time dele, aquilo que ele colocou em campo, de que maneira ele trabalhou aquilo que ele tem em mãos para ir a São Paulo jogar contra o Corinthians. E um nível de... Às vezes a gente fala de atitude, não é atitude pelo lado da vontade, mas atitude é da ação. E o Bahia sempre com mais ação. A gente falou isso no jogo do Flamengo ontem, que pela condição física o Bragantino, ele tinha mais do que o Flamengo, só que o Flamengo se equiparava nesse lado emocional pela condição dele e vinha jogar. As chances que o Bahia teve, o escanteio eu não vou dizer, porque já toma um gol logo de cara, mas pela ação eu não consigo imaginar se não tivesse sido feito os três gols, o Corinthians conseguiria emocionalmente entrar no jogo, né, Felipe? Tem muito desse lado. Então tem muito mérito, sim, do Bahia, porque a equipe que constrói vai lá e faz os gols, as suas oportunidades. E o Bahia sempre foi perigoso no jogo, né? E o Bahia, marcando, ele conseguiu realmente ser um time muito eficiente. O Corinthians tinha dificuldade de... A gente vai falar mais ao longo do tempo, mas uma dificuldade pelo espaçamento mesmo, de pegar a bola. A gente é muito distante, o Bahia é muito mais próximo. E com uma... Além dessa energia, é muito mais lúcido para fazer as jogadas, muito mais inspirado, né, cara? Então individualmente, nos setores... Então o Bahia realmente acabou sendo. Não é comum você ver um jogo com uma superioridade e com o nível de eficiência que o Bahia fez hoje. É isso aí. Vamos trazer para o papo aqui o Everaldo, o Serginho Xavier e o Dodô, que estão lá na Neoquímica Arena. Clima bastante tenso depois do jogo. Aí, né, antes de tudo, até pergunto para saber se está tudo calmo. Se o torcedor que estava mais exaltado ali atrás do gol do lado esquerdo aí de vocês, da cabine da nossa equipe, se o pessoal foi embora ou se estão ali protestando ainda, a polícia precisou trabalhar. Como é que está tudo por aí, Everaldo? Um grande abraço. Bem-vindo ao Troca, meu amigo. Valeu, Diniz. Boa noite para você. Um abraço para o Alex, para a Jéssica, para todo mundo que acompanha o Troca de Passos. Está tudo calmo por aqui. A gente está dando uma olhadinha. É a esquerda da nossa cabine quando a gente fica de frente, tá? Agora é a direita. Nós temos policiais ali, mas não tem mais torcida. O torcedor... Acho que não tem mais nenhum torcedor aqui. Não, tem nenhum torcedor na Neoquímica Arena gravando um vídeo aqui agora. Vamos dar uma olhada lá no lado externo, da Neoquímica Arena. Aqui, ó. Já está tudo tranquilo, né? O torcedor ali à direita, na parte alta do vídeo, deixando o estádio, mas a movimentação está tranquila aqui no entorno. E foi um protesto que a torcida do Corinthians fez depois do apito final. Assim que o juiz apitou, nós tivemos uma tentativa de invasão de campo. Mas o fora do comum acabou sendo isso, felizmente, só, porque depois o torcedor corintiano protestou bastante, com gritos, protestando contra a diretoria, contra o elenco, depois especificamente contra o presidente que está para deixar o cargo do Guilherme Montero, mas sem violência. Um protesto de voz apenas. A polícia estava lá para reforçar a segurança, mas nada de mais aconteceu, fora essa tentativa de invasão, assim que o árbitro apitou, que foi prontamente detida por dois seguranças aqui da Neoquímica Arena, que deram um teco daqueles no querido idiota. Vamos rápido. Invadiu aqui, tomou uma trombada. Agora, independentemente disso, a gente tem que falar sobre o jogo e sobre como o Bahia conseguiu ganhar o jogo de um jeito, Serginho, em que o Corinthians nunca conseguiu competir com o Bahia ao longo dessa noite. Olá. Boa noite. Para vocês já dão boa noite, mas para a turma do estúdio, não. Boa noite para vocês, para todo mundo que nos assiste. Acho que isso é um bom ponto, viu? A gente, muitas vezes, foca no time derrotado, na derrota vexatória, e não olha o que aconteceu com o Bahia hoje. O Bahia fez uma partida extraordinária, sob vários aspectos. Era quase que um match point para o Bahia. Se a gente pensasse em matéria de classificação, o lugar que o Bahia estava era um lugar muito complicado, porque a rodada está começando. Então, o Bahia hoje, simplesmente não é que o Bahia tenha saído do perigo do rebaixamento do Bahia, entrou no jogo de novo, porque tinha saído um pouco, tinha descolado para baixo. E, com isso, puxou todo mundo para essa confusão. E foi uma partida grande mesmo do Bahia. Desde os primeiros minutos, quando o Bahia consegue o primeiro gol, aos três minutos, claro que sempre ajuda, você marcar um gol aos três minutos, mas o Bahia dominou o meio campo inteiramente. Fez um bloco de jogadores que se mexeram muito. O Acevedo, acho que foi o cara, digamos assim, da proteção da zaga, mas também da saída de bola, da chegada. E, a partir dali, era Cauli, Tassiano, Biel, o Juba, todo mundo se mexendo e chegando antes e fazendo superioridade. Sempre tinha mais jogador do Bahia do que do Corinthians. O Corinthians demorou demais para entender o jogo. O Mano faz uma mexida ainda no primeiro tempo, ele desmancha a linha de três zagueiros, saiu o Fábio Santos, entra o Wesley, mas não melhorou muita coisa, não. O Corinthians, 3x0 do primeiro tempo, poderia ter sido até pior para o lado corintiano, porque o volume de jogadas do Bahia foi enorme. Biel deitando e rolando, se mexendo por todo o campo, Cauli também. Então, acho que esse foi o primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo. Aí eu deixo para o doutor seguir aqui na sequência. O mais fácil. Então, é uma situação curiosa, doutor, porque o Bahia vinha com muita dificuldade de fazer gols. Tinha apenas dois gols nos últimos seis jogos. E o Everaldo, o principal goleador do time, hoje fora. Aí o Tassiano ocupa o lugar da virada, tipo assim, vai jogar sem nove? É, jogou sem nove. E com um meio campo muito móvel, conseguiu envolver demais o Corinthians, né? Eu acho que essa vitória tem muito do Rogério. O Rogério foi muito bem nesse... Trabalhou muito bem esses dias que ele teve. Trabalhou muito bem no jogo. Por quê? Ele poderia simplesmente colocar o Mingote e deixar uma referência para a defesa do Corinthians. Ele tirou a referência e esses jogadores, que a gente elogiu bastante, o Sérgio acabou de elogiar, foram muito bem hoje. Jogadores que estavam estáveis, não estavam conseguindo jogar bem. Coletivamente o time ajudou bastante, mas hoje eles fizeram uma partida excelente e colocaram o Corinthians na roda no primeiro tempo. No primeiro tempo foi um massac do Bahia, porque com a bola ele conseguiu jogar, conseguiu achar espaço, sem a bola não sofreu muito e o Corinthians sofrendo demais com a parte criativa do time, que isso aí é da temporada, né? O Corinthians tem lampejos de criatividade quando o Renato, que é o melhor jogador, pega na bola quando o Juliano consegue ajudar e o Fagner também às vezes ajuda. Mas é muito pouco para um Corinthians que precisa agora de pontos também, né? O Corinthians que sempre teve a Neoquímica Arena como sua fortaleza e conquistando muitos pontos aqui, foi só a segunda derrota do Corinthians em casa. É verdade, tinha perdido para o Bragantino em julho e perdeu hoje aqui. Mas o Corinthians não vence mais com a frequência que vence antes. O festival de empates, o Corinthians é o time que mais empatou no campeonato brasileiro e é por isso que chega aqui, agora por Corinthians a três rodadas do final, ainda ameaçado pelo rebaixamento. É, o Corinthians já não tem mais o direito de empatar com ninguém na última rodada, empatar em pontos, né? Porque se empatar, provavelmente vai ser espirrado pelo número de vitórias a menos, exatamente por ser o time que mais empata. ou pelo saldo de gol, né? Que deu uma piorada boa hoje com menos quatro, né? Então, assim, a gente falou bastante do Bahia agora, eu acho que o comportamento, o desempenho do Bahia explica muito o que aconteceu hoje, mas temos que falar do Corinthians, né? O Corinthians competiu mal, né? Competir é o verbo que a gente tem usado agora para falar em vencer divididas, nesse sentido, né? O Bahia venceu a maior parte das divididas por questão de posicionamento, principalmente, né? com os jogadores do Corinthians chegando atrasados. O Mano, antes da partida, faz uma... Ele dá uma entrevista para a Amanda... Para o Edgar. Desculpe, para o Edgar. E o Mano deixa claro, né? Que um dos grandes problemas de hoje seria manter a cabeça dos jogadores do Corinthians ligada no que precisa ser feito daqui para frente e não daqui para trás, porque a vitória contra o Grêmio, do jeito que foi, épica, foi muito grandiosa, né? Foi libertadora e parecia que poderia... O Corinthians está muito próximo da saída do rebaixamento. A vitória do Bahia hoje reverteu isso. A água do rebaixamento subiu, né? Subiu e já está no pescoço. Está ali no peito do Corinthians e no pescoço de alguns. E o Vasco ainda nem jogou na rodada. A gente não sabe se o Vasco vai pontuar ou não, mas, independentemente disso, terça-feira nós temos um Vasco-Corinthians em São Januário que vai ter um peso inacreditável para essa luta contra o rebaixamento, Dodô. Eu acho que nesse campeonato, né? A gente vinha falando no caminho, né? Que não pode descansar. O Corinthians teve um excelente resultado jogando fora de casa e podia confirmar a tranquilidade no campeonato aqui hoje e deixou muito a desejar. Entrou para jogar um jogo praticamente normal e o Bahia entrou e deu a vida. Em relação ao Bahia, de novo, eu quero falar uma coisa. Não pode ser acessão na regra. O Bahia jogou muito bem aqui hoje, fez a sua vitória, mas tem mais três sinais para serem jogadas. O Bahia, que vinha muito estável e agora colocou o Corinthians na briga. E aí você tem o Vasco e o Corinthians para completar o serviço. Então, o campeonato, esse campeonato, não dá para descansar. Não tem jeito. Todo mundo que está do 11º lugar para frente não pode relaxar até o final. Alguns números para devolver para vocês aí no estúdio. Diniz, Jéssica e Alex. O Corinthians igualou a pior derrota da sua história aqui na Neoquímica Arena. Tinha sido um 5x1 para o Flamengo, sem torcida ainda na época da pandemia em 2020. Foi a maior vitória do Bahia sobre o Corinthians na história dos confrontos. Um amistoso lá em 1938, o Bahia tinha vencido por 5x2. Hoje venceu aqui por 5x1. E também foi a maior vitória como visitante do Bahia na história dos campeonatos brasileiros. Tinha um 4x0 sobre o Vasco, um 4x0 sobre o Fortaleza. Hoje faz aqui 4 gols de diferença, mas com placar de 5x1. Noite de números históricos aqui na Neoquímica Arena. Só para completar com vocês aí direto da Neoquímica Arena, eu estava dando uma olhada aqui por cima. Posso até estar errado aqui. Acho que não. O Corinthians hoje só tinha 3 jogadores abaixo de 30 anos iniciando a partida. Só 3 jogadores com menos de 30 anos iniciando o jogo. Aí fiz uma pesquisa rápida aqui do Bahia. O Bahia só tinha um jogador acima de 30 anos no jogo hoje, que é o zagueiro Vitor Hugo, que tem 31 anos. Os outros todos abaixo de 30. Você acha que essa diferença na média de idade entre os jogadores de Bahia e Corinthians, só ela justifica essa diferença de intensidade, de velocidade que foi o jogo de hoje entre as duas equipes? Acabei de semerar. Não, não. É óbvio. É assim... Não, ajuda um pouco, mas é óbvio que não foi isso. É óbvio que não. Eu acho que coletivamente o time te dá subsídios para você, com esses jogadores, mesmo tendo uma faixa etária maior, eles jogarem e jogarem bem. Eu acho que hoje o Corinthians coletivamente foi muito mal. Tecnicamente também foi muito mal. Então, acho que a questão da idade aí fica para outra conversa. Veja se vocês concordam. Sempre que o Corinthians acaba jogando com o Juliano vindo mais para segundo volante, naturalmente sobrecarrega. Porque ele, na hora de jogar, ele sai para flutuar. Só que o Corinthians não tem essa bela posse de bola. Então, se perde muito a posse de bola, né? E aonde que o Bahia conseguiu construir a maioria das coisas? Com o Caolib, é muito mais aqui por esse lado do meio e para o lado esquerdo. Sobrecarregando o Fagner, no caso, né, cara? Então, se você não consegue equilibrar, a gente falando da parte tática, aí não tem a questão da idade. É a questão de você estar bem posicionado, né? Exatamente, Alex. E eu acho, assim, que o acúmulo de jogadores no meio campo demorou um pouco para ser percebido. Porque o Corinthians saiu, quer dizer, a formação de largada, tinha Gil, tinha Lucas Veríssimo e tinha Fábio Santos ali no meio. Eles estavam marcando quem? Ninguém. Porque não tinha nenhum jogador do Bahia dando a referência, fazendo a profundidade por ali. Então, assim, os jogadores recuaram e os jogadores do Corinthians ficaram naquela linha. Então, até a primeira modificação acontecer, já era 15 minutos e estava 2x0. Por isso que eu dei muito mérito para o Rogério, porque o Rogério foi super inteligente. Ele pensou o jogo nisso. Quando você tira a referência, você tem mais jogadores no meio campo. Jogadores que têm qualidade, que não vinham jogando bem, mas têm qualidade. Também tem a questão do gol. O jogo começou 1x0. E aí, essa confiança... Toda a chance do Bahia eles fizeram um gol. ... nas outras rodadas, chegou nos jogos mais importantes. Então, isso também condiciona o jogo. É, a gente lembra do que matem isso aqui mais uma vez, e amanhã tem eleição no Corinthians. A gente vai ter a definição de um novo presidente para o Timão. E o novo presidente e o Mano Menezes. Vocês mencionaram rapidamente aí a história de reformulação do elenco e você trouxe essa média de idade alta, Diniz. Jogadores que têm compromisso terminando com o Corinthians no próximo dia 31 de dezembro. Fábio Santos, que já disse que vai se aposentar, está encerrando a carreira a 38 anos de idade. Gil. Bruno Mendes. Paulinho, que já está há muito tempo afastado com uma grave lesão no joelho. Será que volta? Cantilho. Deve sair. Maicon. Juan Oliveira, Renato Augusto e Juliano. Todos esses têm compromisso se encerrando com o Corinthians no próximo dia 31 de dezembro. E boa parte desses nomes faz parte da espinha dorsal desse time. O Corinthians pode passar realmente por uma reformulação gigantesca a partir das próximas semanas com o encerramento do ano. É isso aí. Obrigado, E.V., Dodô, Serginho. Grande abraço. Bom descanso para vocês, meus amigos. Valeu, gente. Boa sequência do Troca. Até a próxima. Valeu. A gente segue falando aqui dessa vitória importantíssima do Bahia, né? 5x1 sobre o Corinthians. Lembrando que o Corinthians teve 12 dias de intervalo do último jogo, né? Para esse de hoje. Porque teve data FIFA e tudo mais. Então, houve tempo para se treinar, para tentar se melhorar o time, né? E acho que choca muito o torcedor o fato de o time não conseguir nem pôr o Renato Augusto em campo. E vejam vocês uma estatística. A gente se habituou ao longo da temporada de dizer o seguinte. Ah, quando o Renato joga o Corinthians é outro. Quando o Renato está em campo o Corinthians melhora muito. Detalhe. O Corinthians teve o Renato Augusto nas últimas 15 partidas. Esse foi o 15º jogo seguido, algo raro e único na temporada do Renato Augusto jogando todas as partidas. E nem assim o Corinthians tem conseguido melhorar no aspecto criativo. Por isso eu digo que acho que a esperança do torcedor do Corinthians está indo realmente embora mesmo com o Renato Augusto em campo. Certo, Jess? É porque eu acho que o Corinthians ao longo do ano todo não conseguiu mostrar um fator que é determinante para um time ser minimamente competitivo ou pelo menos estar na parte de cima da tabela que é força de marcação. quando o time não consegue ter força de marcação encaixar a marcação no adversário fazer essa leitura de jogo e acompanhar o ritmo principalmente dos homens de meio campo da movimentação dos homens de meio campo do adversário ele vai sofrer vai sofrer demais para conseguir cobrir espaço vai sofrer demais para fazer recomposição porque ele vai sempre estar um segundo atrás do adversário. E eu percebo isso em todos os jogos do Corinthians salvo um ou outro. O Corinthians está sempre um segundo um tempo atrás no raciocínio do adversário então está sempre correndo para marcar. Quando é que isso não aconteceu? Se a gente pegar o exemplo do jogo contra o Grêmio por que isso não aconteceu? Porque aí a estratégia do Corinthians foi botar duas linhas lá atrás se recompor lá atrás e jogar por uma bola aí o Corinthians sobrevive porque não tem que ficar cobrindo espaço no meio campo. Hoje o que aconteceu? Tomou um gol no início da partida foi obrigado a ter que sair para buscar o resultado e aí a gente vê o quanto que esse time sofre para fazer o mínimo que é buscar uma compactação. O time não consegue ser compacto os homens de meio tem muita qualidade técnica não tem força de marcação não é essa a característica dos jogadores que estão por ali então é um time que acaba sofrendo para fazer o mínimo que é equivaler forças com o seu adversário o time fica espaçado e aí quando tem um outro adversário bem mais ligado que era o caso hoje do Bahia ele vai conseguir trocar passes com facilidade vai chegar o gol com facilidade em chances transformar o volume de jogo em chances de finalização eu acho que com um placar de 5x1 quando o time perde por 5 gols dentro da sua casa com todo elogiando tudo que o Bahia fez o Bahia fez um grande jogo o trabalho do Rogério é de tirar leite de pedra mesmo porque o que ele faz do Bahia é um trabalho excepcional embora o Bahia tenha jogadores muito bons como o Cauli o Biel como ele está bem na tomada de decisão o Bahia é outro no ataque o Itaciano tem uma leitura de espaço joga em qualquer posição do meio pra frente é um jogador muito bom mas 5 gols em casa pra mim fala muito mais sobre a deficiência do dono da casa porque tem que ter muita coisa errada tem que ter muita coisa errada pra tomar 5 gols de um adversário que também está na luta pra não cair e hoje o Felipe e o Jéssica a gente já viu isso muitas vezes tem aqueles dias que parece que o negócio não vai 20 minutos estava 2x0 o contexto do jogo é alterado muito rapidamente a gente fala do mérito é lógico do Bahia que tem que ter mérito mas em algumas jogadas parabéns ao Bahia porque é um a decisão da questão de diminuir o espaço a maneira de eu marcar que é um negócio a princípio igual eu falei ontem é fascinante você ver um time marcando bem e o Corinthians realmente hoje não conseguiu a questão do pênalti que aconteceu do gol de descanteio que foi o primeiro depois do gol que foi o contra-ataque que foi o quarto o gol do Ademir então você percebe alguma desconexão que é difícil você retomar o segundo gol do Bahia é uma triangulação pelo lado esquerdo que envolve a defesa do Corinthians como se fosse a tabela do Cauli com o Tassiano aí depois o Cauli pedala pra cima é um golaço aliás sabe o que eu ia pensar eu tava falando aqui sobre a intensidade do meio campo do Corinthians o meio campo do Corinthians hoje a linha de quatro ali teve por exemplo o Michael Juliano o Renato e o Vidú você não tem nenhum jogador de velocidade jogador de intensidade física jogador mais rápido porque o Bahia naquele setor tinha muita superioridade de volume de ações o quanto o Bahia conseguia gerar de jogo ali e aí eu fiquei me perguntando cadê o Moscado surgiu tão bem o menino apareceu tão bem é um moleque promissor é um jogador com qualidade técnica claro que vai oscilar por causa da idade mas ele vinha entregando e de repente o Moscado perdeu um espaço no time que eu não tô dizendo aqui que o Moscado se estivesse em campo o Corinthians não ia tomar cinco ele ia ter tomado sete mas por um equilíbrio de característica exato botar um mais jovem com mais vigor físico ali que tem boa saída de bola e mesmo que fosse o primeiro tempo como ele fez a troca pelo Fábio que era a linha de quatro mas o Fábio o Fábio tá fazendo o terceiro zagueiro ele foi oferecer o lado pra também ajudar o Fábio do lado de lá só que o Bahia ele veio pro lado de cá que tava sem porque o Romeiro ele começou um pouco mais no meio ali da frente depois ele veio pra esse lado mas mesmo assim não conseguiu equilibrar e às vezes era necessário colocar um jogador de uma força física um pouquinho maior ali também poderia ter acontecido até no primeiro tempo como opção porque além da idade Felipe tem a característica do atleta né que junta essa questão do Juliano e do Renato que são construtores eles precisam sim ter uma estrutura realmente melhor que eles vão ajudar eles são jogadores inteligentes e tudo às vezes vai induzir muito mais do que roubar uma bola né e na hora de jogar são os caras que a hora que se aproximam eles conseguem fazer eles poderiam até fazer isso mais vezes é não tá fácil não pro torcedor do Corinthians assimilar hoje essa goleada 5x1 pro Bahia na Neoquímica Arena olha o seguinte a gente vai pro rápido intervalo tá aí né gente nada mal pactados né com esse triunfo do Bahia rasgar elogios no momento ali outro né esboçando né enfim né destacar problemas do Corinthians mas fato é que o triunfo do Bahia se impõe 5x1 e 5x1 fala por si só e o Bahia foi soberano nos 90 minutos foi um massacre né como eu disse foi um massacre de um Bahia que jogou e não deixou o Corinthians jogar claro o que a gente torce é que isso vira em regra um dia infelizmente ainda é exceção e a gente acredita que com o tempo vira em regra agora nosso foco é imediato né nosso foco agora é pontuar diante da equipe do São Paulo fazendo dever de casa depois tem a América Mineiro o Bahia vencer também com todo o respeito que ambos merecem e depois de repente quem sabe né jogar aqui contra o Tati Mineiro em um jogo amistoso pro Bahia jogar mais tranquilo já livre do rebaixamento que assim seja mas degrau degrau parabéns a Bahia excelente triunfo é isso gente espero que vocês tenham gostado se gostou se inscreva no canal compartilha com o Gerardo e pra completar clica aqui no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo aproveite a Black Friday na Centauri tamo junto saudações de colores e até a próxima e um excelente fim de semana pra cada um de vocês bora Bahia